E agora, você clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um like, curte, para que mais gente possa se beneficiar com esse vídeo, compartilha com seus amigos Feed Rato da Nato, transformando ratinhos em gênias da anatomia. Vai ratinho, sai da toca! Bom gente, vamos lá então fazer uma revisão das vias urinárias masculinas. Então a gente vai fazer primeiro uma revisão anatômica, para conseguir entender o que a gente vai fazer lá na peça, ok? Muito bem, como o nosso modelo é masculino, a gente vai começar fazendo todas as vias urinárias. Então nós temos a partir do rim, a formação da urina, que vai para a pélsula renal, dá para urinar o ureter, o ureter vai para a uretra, tá? Então vamos começar estudando a uretra masculina, lembrando lá a uretra masculina. Então se nós pegarmos aqui o pênis, há várias estruturas no pênis, então nós vamos tirar aqui toda a parte da pele, as fásceas do pênis, até que possamos chegar nos corpos perianos. Então este aqui é o corpo, o pênis é formado por três corpos, dois corpos cavernosos, um corpo esponjoso. Os dois corpos cavernosos têm função de aumentar de volume com sangue para fazer a ereção. E o corpo esponjoso tem a função de proteger a uretra. Então o nosso foco de estudo agora vai ser olhar para o corpo esponjoso. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso modelo e a gente vê que aqui nós temos o corpo cavernoso e são dois. Esse é o corpo cavernoso direito e tem o outro corpo cavernoso esquerdo que fica na região superficial, mas anteriores do pênis. O corpo esponjoso fica exatamente aqui, opa, fica exatamente aqui, danado, listo, aqui, separado do corpo cavernoso. Então veja, nós tiramos uma fáscia antes do corpo cavernoso, que tem um esqueleto fibroso em torno desses corpos do pênis e este aqui é o que nos interessa estudar hoje, que é o corpo esponjoso. Então nós vamos tirar a túnica, a bugirinha dele e a gente conseguir enxergar aqui, vou colocar em detalhe, aqui o corpo esponjoso do pênis. Ok? Tudo bem? Olha só que bacana. Nós vamos fazer uma vista aqui e a gente sabe que a glândula do pênis, ela pertence ao corpo esponjoso. É uma dilatação anterior do corpo esponjoso. Então quando a gente faz um corte aqui, cortamos a glândula do pênis, vamos aumentar o detalhe para a gente conseguir ter mais detalhe aqui. Olha só, cortamos a glândula do pênis, a gente vê a abertura da uretra. Na porção proximal do pênis, esta região aqui, se nós fizermos então, olha só, uma vista inferior, ok? Nessa vista inferior, tem uma outra dilatação, a dilatação proximal do pênis chama-se bulbo do pênis. Então o bulbo do pênis é a raiz, está aqui na raiz do corpo esponjoso, enquanto que a glândula é a dilatação distal terminal do corpo esponjoso do pênis. O que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai fazer um corte sagital para enxergar a estrutura que está no interior dos rãs, que é a uretra. Como o processo que a gente vai fazer lá no simulador? É um processo que vai da glândula para o rim, a gente vai fazer esse mesmo caminho aqui hoje. Ou seja, a gente vai inverter, o que normalmente a gente estuda da anatomia, que é do rim para a uretra, a gente vai começar da uretra e isso dá um trajeto que vai ser feito lá no simulador. Então olha só, aqui na glândula do pênis tem uma dilatação, certo? Depois a uretra, ela vai ficar sempre como um tubo para fazer a curva e alcançar a próxima parte da uretra. Qual é a próxima parte da uretra? A uretra membranácea, que é a região que vai atravessar o perílio, que tem o diafragma da pelve e uma série de musculaturas e tecidos conjuntivos. Esta uretra membranácea masculina é bem pequena, então eu vou fazer o seguinte aqui, vamos tirar esse corpo cavernoso para a gente conseguir enxergar direitinho aqui a região da uretra membranácea. A partir da uretra membranácea, a gente alcança a uretra prostática. Então o que a gente vai fazer? Eu vou tirar os ossos para a gente ter uma vista melhor agora do que a gente está enxergando e aqui a gente tem uma vista lateral, a uretra esponjosa, a uretra membranácea e aqui a próstata. Vamos aumentar isso. Olha só, aqui temos a próstata. Então, a próstata envolve também a uretra. Qualquer alteração prostática pode impactar a uretra que está no seu interior. Então, se nós tirarmos aqui, fizemos um corte na próstata e eu vou limpar aqui os músculos e ligamentos, que a gente pode ter uma vista bem bacana. Olha só, a uretra prostática tem uma região central aqui da uretra prostática, onde tem uma série de estruturas aqui na parede posterior que envolvem o aparelho reprodutor masculino. Então, nessa parede posterior, existe uma dilatação chamada colículo. No colículo, dentro do colículo tem o trículo e lateralmente ao colículo, abertura dos dutos ejaculatórios. Enquanto que as glândulas prostáticas, elas vão liberando sua secreção por todo o trajeto da uretra em torno a esse colículo uretral. Então, esta região perioletral, ela normalmente é cometida por edema, por aumento de volume na hipertrofia prostática perigna. E quando faz essa hipertrofia, o colículo também aumenta de volume. E quando o colículo, quanto mais ele aumenta de volume, mais ele diminui o espaço da uretra. Então, a uretra, ela vai ser diminuída em volume e o colículo ainda cresce em direção aqui. Portanto, você pode ter uma impactação importante no trajeto da urina a partir do colículo. Você pode passar, por exemplo, uma soma no catéter, anterogradamente, ele pode ter dificuldade. Pode ser. Retrogradamente também. Então, a gente tem dificuldade de passar um catéter aqui, porque o colículo vai fechar exatamente nesse ponto. Então, essa regiãozinha aqui é livre, é naturalmente livre. Essa região mais central onde vem o colículo oferece dificuldade. E depois, aqui, quando chega no ósteo, ela larga. No ósteo interno da uretra, a tendência é ele alargar. Mas, não esqueçamos que a próstata está presa à bexiga urinária, na base da bexiga urinária. E quando a gente olha a bexiga urinária, vamos ver se essa imagem ficou bacana para vocês. Na base da bexiga urinária, existe o trigono vesical, formado pelos dois ósteos ureterais, que são as aberturas do ureter, e o ósteo interno da uretra. Este trigono vesical, ele tem, na sua extremidade, no seu ápice, tem uma estrutura elevada, chamada úvula. E dependendo da idade, com o envelhecimento, normalmente a úvula também aumenta de volume. E se a úvula aumentar demais de volume, ela também obstrui este ósteo uretal. Então, pode ser que você passe aqui pelo colículo e acabe encontrando uma úvula um pouco mais desenvolvida, antes de conseguir entrar na bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão muscular, a sua mucose interna é bastante previada, porque ela vai ser um reservatório de urina. Quando a bexiga está vazia, essas pregas estão maiores, ela fica murchinha, as pregas ficam maiores. Quando a bexiga tem urina, a tendência é destender as paredes da bexiga, e, distendendo as paredes, essas pregas se estiram e ela vai ficar com a mucosa lisa. Então, isso é uma observação tranquila de se fazer. Mas ocorre o quê? Observe bem qual é o formato da abertura... Opa, ficou tudo aqui. Da abertura do ósseo ureteral. Qual é o formato deste ósseo? O formato de bisel que a gente tinha, como se fosse uma fenda. Percebe isso? É como se fosse uma fenda. E o ósseo externo da ureca? Dá uma olhada aqui, como é que é o formato dele? Redondinho. Certo? Por que será? Que este ósseo é redondinho e este aqui é chanfradinho. Será que faz algum sentido isso? Por causa do trígono. Vamos pensar, por causa do trígono. Primeiro, por que é que tem essa crista interuretérica do trígono? É uma crista fibrosa entre os dois ureteres, que tem função do quê? A bexiga não vai distender? Se você não tiver um reforço ali entre os dois ósseos ureterais, quando a bexiga distender, vai distender junto com o ósseo ureteral. Ok? E se distender o ósseo ureteral, ele vai abrir ou vai fechar? Vai fechar. Vai fechar. Por que será que o ósseo ureteral tende a fechar quando a bexiga está distendida? Para evitar o quê? Fluxo retrógrado da urina. Exatamente por isso. Ou seja, Deus é o cara perfeito. Ele já fez um negócio chanfradinho que era para fechar mais ainda quando a bexiga distendesse e impedir que o fluxo retrógrado, caso você tenha uma pressão de líquidos maior dentro da bexiga urinária. Achou isso? Um pouco adiante, então. Vamos olhar a questão do ureter chegando na bexiga urinária. Se o ureter chega na bexiga urinária, eu queria que você observasse o seguinte. Olha ali o ureter que está entrando aqui na bexiga. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais para cá aqui. Vou aumentar o botão. Está vendo onde ele está entrando na bexiga? Agora observa onde se abre o ósseo ureteral. Olha lá. É no mesmo local? Ele chega aqui e já sai aqui? Não. O que significa que o ureter faz? Ele passeia, ou seja, ele tem um trajeto dentro da parede da bexiga que vai fazer que quando ele chega aqui no ósseo ureteral, forma-se o formato do bisél. A parede da bexiga fecha aqui, o ureteral vem aqui e você fica com esse formato. Quando a bexiga está vazia e relaxada, isso tende a se abrir com o fluxo da urina que vem do rinho. Quando a bexiga está cheia, isso pressiona a parede contra e fecha o ósseo ureteral. Acontece que ele tem que atravessar um pedaço da parede da bexiga. E se por acaso ele estiver com algum cálculo renal no seu interior, esse cálculo vai ter que passar exatamente nesse espaço que está o quê? Fechado. Ou seja, essa aqui é uma junção uretero-vesical. A junção uretero-vesical, abreviadora de juve, certo? É um dos pontos onde o cálculo renal impacta no trajeto. Se ele impactar aqui, a urina vai sendo retida no ureter, vai voltar lá para a preuve renal e do nefrose. Primeiro ponto. E a gente está indo de baixo para cima. Vocês normalmente estudam de cima para baixo. A gente está fazendo de baixo para cima, que é para mudar o negócio mesmo e favorecer. Muito bem. Os ureteres, então, vão trazer a urina de onde? Dos índices. Quero mostrar uma coisa aqui. Quando nós olhamos aqui, esse primeiro ponto de impacto que eu estudou é a junha. Mas não se esqueçam, o uretero vem lá no rio. Conforme ele vem no rio, ele vem preso à parede posterior do abdômen. Certo? Preso à parede posterior do abdômen. Quando ele penetra na pelve, eu tenho os ossos da pelve e eu tenho vasos sanguíneos que estão vindo junto com a parede posterior do abdômen. A artéria horta, olha só. A artéria horta vem posterior do abdômen e se ramifica formando as duas artérias ilíacas comuns. Direita e esquerda. A artéria ilíaca comum penetra na pelve e ali ela vai fazer o quê? Vai se dividindo. Então, se a gente colocar aqui o esqueleto, você sabe exatamente onde é isso. Vamos olhar aqui dentro da pelve, ok? Quando ela se divide aqui para irrigar o mei do inferior ou a pelve, o que a gente faz aqui? A gente coloca a divisão dela, olha lá. Ela vai formar a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. No ponto de divisão dela, também nós teremos a junção das veias. A veia ilíaca externa se junta com a veia ilíaca interna no mesmo ponto, formando a veia ilíaca comum que se junta para formar a cava inferior. E é exatamente nesse local que está passando esse tubinho aqui, que é quem? Uretero. O uretero vem colado à parede posterior do abdômen. E aí, quando ele tem que atravessar os grandes vasos, a bifurcação da artéria ilíaca comum interna e externa, quando ele tem que atravessar, ele passa por sobre o vaso, daí ele cola por baixo da veia e vai de novo lá dentro da pelve, na parede posterior da pelve, para inclinar-se anteriormente e entrar na bexiga iluminária que está lá na parte mais inferior da pelve, no sualho da pelve. Não é assim que está lá? Então, ele não vai ter pendurado, nada que está pendurado, tudo está preso em tecido conjuntivo. Então, quando tudo está preso em tecido conjuntivo, ele vai fazer esse movimento aqui, aproveitar o próprio peritônio parietal da parede posterior e inclinar e penetrar na bexiga. Então, este aqui, quando ele atravessa esses vasos, ele cola nesses vasos e desce, faz um S. E onde faz um S, se tiver um cálculozinho, vai ter que fazer curva. E cálculozinho para fazer curva, vai dar mais trabalho. Portanto, o seu catéter também vai ter que fazer curva. Se você está indo de baixo para cima, vai ter um momento que o seu catéter vai ter que fazer uma curvinha para subir, não é um tubo reto, porque ele não está pendurado, não é um varal pendurado ali. Tá? Estamos acabando, professor? Olha só. O ureter, então, vem aqui de atravessar os dois grandes vasos e vai formar, na verdade, a pélvore renal, a gente chama em anatomia que é uma dilatação do ureter. O ureter está aqui e ele se abre para formar a pélvore renal. Função da pélvore renal? Coletar a urina produzida pelo rim e colocar no ureter. Neste ponto, olha só. O ureter se dilata. Mas se eu sou um cálculo renal, ligeiro, eu estou vindo daqui e quando eu vou chegar aqui, parece quando eu vou entrar num tubo. dá um medinho que a gente vai ficar preso ali, sabe? Porque vai dar um... empacar. É o que acontece com alguns cálculos renais aqui. O que ele sai da pélvore dilatada, ele vai entrar aqui e esta aqui é qual? É a junção? O uretero pélvore, ou pélvore, né? Porque pielo vem de pélvore, ok? Então aqui é outro ponto, a jupi, outro ponto de impactação do cálculo renal. E você vem com o seu capébrio. Você vem com ele aqui. E quando você vem naquele tubinho, de repente o tubo abre. Você já sabe que você está onde? Na pélvore renal. E a pélvore renal está coletando a urina que o rim produziu. O rim... Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como é que é o rim aqui. Eu tiro essa parte. E eu vejo então aqui todos os túbulos renais. A pélvore renal vai receber a urina que o parênquima renal produziu. Certo? O parênquima renal produziu a urina. Então aqui eu tenho o córtex renal. Olha só. O córtex renal. As colunas renais, que são projeções do córtex entre a parte da medula renal. E a medula renal é formada pelas pirâmides renais. Toda a urina é produzida aqui, coletada para o duto coletor. E esse duto coletor chega até uma porçãozinha aqui. No finalzinho desta pirâmide, que é chamado ápice da pirâmide. Eu acho que eu tenho que ser a pirâmide. Eu acho que vai dar certo. Olha só. O ápice da pirâmide. Onde tem uma papila. Papila é uma formaçãozinha. Um gotinho assim, onde se abre o duto coletor. E no momento em que goteja da papila. Chama-se urina. É a urina formada e não vai ser mais modificada nem manipulada pelo parênquima renal. Só que essa urina vai ficar gotejando e vai ficar aqui dentro do rim. Não pode. Então, tem que ter um tubo que vem e encaixa direitinho aqui assim, como um copinho, que vai fazer isso aqui encaixar hermeticamente, tipo o Tupperware, para não deixar essa urina vazar para o seio renal. Então, como é que chama esse copinho? Cálice renal menor. Cálice menor. Vamos mostrar ele aqui. Olha lá. Ele engatou na pirâmide. Então, para ser cálice menor, tem que estar acoplado a uma pirâmide. E olha quanta coisa é em três dimensões, né? E não é só assim. Eles ficam um aqui, outro aqui, outro aqui, porque o rim é arredondado, só que eles não fizeram isso. Então, você tem várias pirâmides renais em três dimensões. Vão ser coletadas pelos seus cálices menores, específicos, e os cálices menores juntam-se para formar cálices maiores. Então, aqui é um cálice maior, aqui é um cálice maior. E aí, os cálices maiores vão se juntar para formar a pele renal. O cálculo renal pode ser formado onde? Na pirâmide, dependendo do tipo de agente. E aí, ele pode impactar as papilas, produzindo lesão. Ou ele pode se formar nos próprios cálices, porque ele fica por ali, fica agredindo a mucosa e vai calcificando cada vez mais. Ou seja, os minerais que são aderidos, são aderidos para proteger, para esconder aquele agente agressor. E aí, quanto mais tempo ele permanece ali, eles podem se juntar, ficarem cada vez maiores. E, por isso, ele vai fazer que nem se fosse um volverinho, soltando as garras, entrando na pele renal e vem no reter, rasgando tudo que pode. Aí, sangramento, processo inflamatório, edema, dor, etc. Então, a evolução do tratamento também teve um impacto grande na urologia. E essa evolução veio justamente com os materiais que a gente vai dispor hoje aqui. E não só os materiais, professora, para retirar, remover os cálculos. Mas sim também o material visual, as câmeras endoscópicas, a abordagem intra-uretral, intravesical e intra-uretero-renal, são divisores de água, divisores de momentos que nós tivemos na urologia, e que hoje nós compreendemos com muito mais tranquilidade como é feito o cálculo renal, como ele é produzido dentro desses cálices, igual a senhora explicou, com muita propriedade, e também a forma de retirar esse sofrimento. Então, hoje, nós teremos a oportunidade de ver com esses materiais aqui. Vocês vão ter também o privilégio de poder manipular de uma forma simulada o que seria uma cirurgia. Então, nós temos aqui equipamento de treinamento para quem faz residência em urologia, para quem faz prova de título de especialista. São, nem todos os hospitais no Brasil têm o recurso de ter o equipamento que nós temos aqui hoje, porque o equipamento, digamos assim, de um uso único, é um equipamento que ele tem uma programação de vida para aquele período somente de cirurgia. Então, ele vem com todo um equipamento acoplado de monitores, microcâmeras, fibras óticas, canais de irrigação, canais de trabalho. E, lembrando pela anatomia que a professora brilhantemente descreveu, vocês vão conseguir visualizar desde o meato do pênis, aqui na uretra externa, passando por todo esse trajeto uretral, a próprio polo da bexiga, os meatos ureterais, em direção com todos os seus caminhos, com todos os seus percalços aí por dentro do ureté, até chegar na pele e nos cálices renais. Então, esse equipamento, ele tem um nome comercial chamado Lito-Viu, Lito-Viu, que é um endoscópio, um nefrogureteroscópio flexível, onde a gente vem de forma retrógrada, você consegue chegar até dentro do uretá. É isso que vamos fazer aqui. Olha, eu não disse para vocês que a calculose aflige a humanidade há muito tempo, né? Então, nós temos búmias do Egito antigo, de quase 5 mil anos atrás, que já foram reportadas em presença de cálculos. Quando vocês se formarem daqui a alguns anos, vocês vão fazer o juramento de hipócrates na formatura. E uma das frases que nós temos no juramento é de que eu jamais praticarei a talha. A talha era um método de... Era uma terapia que existia na Grécia Antiga, onde fazia-se uma incisão para remover os cálculos urinários. Vocês imaginam isso há 400, 500 anos antes de Cristo? Você pegar uma espada, pegar uma fada e fazer um corte, para aliviar o sofrimento de alguém que estava obstruído. Vocês imaginam o índice de mortalidade que poderia vir disso. Mas era a única medida que se tinha naquela época. Então, você, muitas vezes, sacrificava a pessoa para poder tirar o alívio dela. Alguns podem ter tido bons resultados, outros não. Mas é sabido de que essa prática era uma medida salvadora, era a única coisa que nós tínhamos. Então, desde a época de hipócrates, isso já vem sendo adentado, que era uma cirurgia urológica. E eu, na época da Renascença, a gente já tinha também cirurgias que foram feitas sem anestesia. A foto não está muito clara, mas a gente tinha uma cirurgia mais feita à força. Quatro pessoas segurando, um de cada lado, abria-se o perinho, tentava tirar a pedrinha, que até hoje nós chamamos de uma posição de nitotomia, que era a exposição das vias urinárias para tirar os cálculos impactados. Nós temos uma alta prevalência, igual eu disse para vocês, ela é a terceira cometimento patológico em urologia, principalmente nas infecções urinárias e doenças prostáticas. E elas acabam provocando sérios riscos à saúde, como a professora disse. Inflamação, infecção, dor, afastamento de trabalho. Então, ela é uma doença que tem uma alta prevalência no homem e ela também tem o seu pico de incidência por volta dos 30, aos 40 anos e com o risco de 5 a 10% de acometimento desses pacientes ao longo da vida. A etiologia do cálculo até hoje, ela tem sido feita com várias hipóteses, ela não é muito bem gerenciada por todos os atos. Nós sabemos como ela forma, mas evitar a formação do cálculo até hoje é um desafio muito grande para os urologistas e para os neafrologistas. E elas têm, conforme a professora disse, um defeito na filtração, na concentração, no depósito desses cristais que vão se aglomerando, formando um núcleo. E esse núcleo de material orgânico, ele vai ter um crescimento, vai agregar e vai formar o cálculo, propriamente dito, que vão ser coletados nos cálices renais. Muitas vezes essas informações que a gente está tentando trazer aqui é muito rápida para quem estava mais direcionado para a parte de residência, como vocês estão ainda no primeiro semestre, segundo semestre, é importante que vocês saibam que a formação do cálculo, ela vem dessa malformação metabólica da urina, do ponto de vista da filtração urinal, e também de alterações anatômicas, obstruções, que nós temos nas vias coletoras renais. Então, ela tem um padrão nefrológico e urológico para a origem e a formação desses cálculos. A incidência é muito grande, mais em homens do que mulheres, por volta dos 30, 40 anos, e nós temos aqui os fatores de risco. São fatores que predispõem a formação de cálculo. Muitas pessoas perguntam, mas por que eu tenho cálculo? Não é um fator isolado, não é um fator só que determina a formação do cálculo. E se um conjunto de fatores é multifatorial a causa da formação do cálculo, e muitas vezes ele advém do clima, temperaturas elevadas, a dieta, sobrecarga de alimento, alguns metabólicos, a própria ocupação profissional da pessoa, muitas vezes ele trabalha em um ambiente que é muito mais quente, ele perde muito mais líquido, ele evapora, ele transpira, e ele, por conta da sua ocupação profissional, ele pode ter um risco maior para a formação do cálculo, a obesidade, sabidamente, os pacientes que têm distúrbio do metabolismo do ácido úrico, por exemplo, a gota, o próprio fator genético, o fator familiar, influencia bastante, e também, muitas vezes, o uso de alguns medicamentos pode contribuir. Então, a gente sabe que tem um fator agregado aí, multifatorial, para a formação de cálculo. Obviamente que as infecções, as obstruções anatômicas, que adivinham também com esses fatores, vão acabar sedimentando para que forme o cálculo com muito mais facilidade. Então, a formação do cálculo dentro do sistema urinário, ele vem, basicamente, da supersaturação. Esses metabólicos, esses cristais vão se aglomerando, vão modificando o pH urinário, fazendo com que eles tenham uma força de atração. E vai formar essa nucleação do cálculo, a agregação e a cristalização propriamente dito. Olha aqui. Isso é a formação do cálculo, né? A cristalização. O professor usou bem aquela expressão, né? Como é que ele é cheio de pontinha do cálculo... É o Wolverine. Wolverine. Eu já tenho uma outra frase. Eu falo que é um gato com a unha de fora, descendo, né? Mas é o Wolverine, eu gostei. Porque ele tem essas espículas aqui, né, Cátia? A gente consegue ver isso aqui com muita... com muita nitidez com os aparelhos modernos. Você vê as espículas. Imagina isso passando num mureter, passando numa uretra, dentro dos cálices, desinfundindo o renal. Foi feito para adrenar a urina líquida. De repente, passa uma substância sólida, né? Toda espiculada, vai ter inflamação, vai ter sangramento, dor no caso da obstrução. Pode sempre estar junto, associado, fatores de infecção. Então, isso aqui hoje nós estamos vendo uma magnificação de imagem, mas isso pode vir desde pequenos microcristais até cálculos de meio centímetro, um centímetro, dois centímetros, cálculos maiores do que isso, tá? Passa, doutor. Oi? Fala aqui, ó, a formação das pirâmides, né? Que a professora falou com muita categoria, ela falou da parte da medula, das pirâmides renais, de fora para dentro. Imagina que nós estamos com esses equipamentos mais modernos, agora olhando de dentro para fora. isso aqui é a visão que nós temos, visão... Volta para trás, né? A visão... Assim, ao contrário, professor. Ah, está aqui embaixo, peraí. Isso, mais um. Isso. Imagina que essa imagem é a imagem que o nosso aparelho capta. O endoscópio, nós começamos lá na ponta do pênis, passando por todas aquelas tortuosidades da ureca, chegamos dentro da bexiga, entra dentro do ósseo, dentro do miato leteral, passa por todas aquelas divisões, você entra dentro do rim, dentro da pélvula, você vai ver essas papilas, que são as placas de Randall. Não falou que está brotando a urina de lá de cima? Então, essa conjunção desses cristais, que vai dar essa reação inflamatória, obstrutiva, é que a tábua solidificando e fazendo a formação do cálculo renal, tá? Isso é a papila. Nós vamos ter oportunidade de ver no aparelho. Diversas formas de cálculo, né? Eu disse que tem um núcleo, né? Que começa a nuclear, e vai gerando, vai aumentando o cálculo. Como se fosse um corte de árvore. Você vê aqueles anéis do crescimento, a pedra, o cálculo urinário, ele tem a mesma estrutura. Ele começa pequenininho, depois ele vai proliferando. Ele vai fazendo a continuação e o crescimento do cálculo. Nós temos vários tipos de cálculo, né? Vários metabólicos, vários minerais que são os que compõem o cálculo. A sua grande maioria são de cálcio, às vezes oxalado de cálcio. Mais de 80% das formações de cálculo. Em torno de 10% os cálculos formados de ácido úrico. Lembra daquele fator multifatorial lá? A gota estava lá, né? Então, o ácido úrico pode ter. Quando você tem infecção, você pode originar o cálculo de estruvita, que é um cálculo que ele provém de bactérias que vão degradar a urina, vão degradar a ureia, através de uma enzima chamada urease. E vai acabar modificando esse pH da urina e vai formar um cálculo misto. Esse cálculo tem fosfato, magnésio, amônia, que é um cálculo misto que nós chamamos de estruvita. E os outros tipos de cálculo? Por exemplo, o cálculo de cistina, uma doença genética, o cálculo de indinavir. Eu disse que tinha aqui também alguns medicamentos que poderiam propiciar os pacientes que têm a síndrome da EMCA e a urinocência adquirida. Tem que tomar esses antirretrovirais e a possibilidade de formar cálculo é grande. Nós temos aqui nessa imagem um outro tipo de cálculo muito comum também, né? A professora não mostrou a pélvica renal e o ureter? Vocês lembram que tem aquela junção da pélvica? Não tem a formação dos cálices? Esse é um tipo de cálculo que nós chamamos de coraliforme. Ele vai se aglomerando, vai tendo depósito, ele vai tomando a forma interna da cavidade do rim e ele vai modelando como se fosse um gesso que você usa para fazer aqueles bonequinhos. Vocês lembram? Vocês eram vendo? jogavam o gesso e faziam o desenho do mic e faziam o desenho do patomônico? É a mesma coisa, ó. O cálculo ele vai tomando toda a forma do cálice, do infundido, da pélvica, da junção, do ureter. A gente chama isso de cálculo coraliforme. Para não alongar muito, para a gente ter certeza que tem cálculo, nós temos que ver o quê? História clínica, exame físico, os exames de análise de urina, de sangue e principalmente estudo de imagem. Feito o diagnóstico, dentro da clínica médica, dentro dos recursos que nós temos, nós temos que dar o quê? Tratamento para esse paciente. E é isso que a gente vai tentar simular hoje. O tratamento de um cálculo que saiu e acabou impactando em algum ponto no sistema urinário, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Vou passar um filme onde a gente consegue ver o trajeto. Mas, por exemplo, a professora disse que quando o ureter chega no cruzamento dos vaselíacos, ele tem uma obstrução. E essa obstrução é natural. que é geralmente nesse lugar que você tem o impacto da formação do cálculo, consequentemente a obstrução e a hidronefrose. Olha a imagem dessa topografia aqui. A gente consegue ver isso com clareza, tá? Os pontos que costumam ter obstrução, que é na junção uretero-pélvica, na jup, o cruzamento dos vaselíacos. Aí, o cruzamento dos vaselíacos e o meado ureteral, onde a professora explicou com bastante clareza naquele modelo tridimensional. Nessa, o cálculo de bexiga, a gente não vai abordar. A cólica renal, ela se dá justamente pela saída do cálculo, a impactação, a dilatação da pélvica, obstrução, você vai ter a distensão da cápsula renal e vai ter dor, tá? A queimagem de um ultrassom, vocês viram comigo lá no ambulatório, né? O Bruno, a gente tinha visto. Era exatamente essa forma, né? O paciente com cálculo provavelmente obstrutivo, ureteral, e isso com uma pressão retrógrada, tendo essa dilatação, a dilatação do cálice, que a gente chama de hidronefrose. O quadro clínico é conhecido de vocês. A gente sabe que a dor começa na região lombar, irradia para a região da fossa helíaca, caminha por entre as pernas, região de pulpa nas mulheres, a parte do testigo e bolso escrotal nos homens. A sensação de quem tem cólica é de um rinoceronte empolando as costas, né? Então, você tem até uma charge para mostrar que é exatamente isso. Quem tem cólica é uma dor aguda, bastante intensa, com uma sensação de peso muito grande. O padrão da cólica, ele é padrão intermitente. Se fiz a patologia. É isso aí, gente. Tem essas imagens de hidronefrose, vai repetir tudo o que nós estamos dizendo, né? A presença de um cálculo ureteral. São repetições do que a gente já disse. Olha aqui, nós vamos usar o equipamento e o nosso objetivo é entrar dentro do ureteral e ir lá no rin, né? Para abordar o cálculo. Só para a gente finalizar aqui. Acho que ele deve estar até escrito aí, mas quem arrisca dizer para mim o que tem nesse raio-x aqui? Arthur, vamos lá. O cálculo ureteral. Hã? O cálculo ureteral. O cálculo ureteral. O cálculo ureteral. O cálculo ureteral, né? Parece que é uma orografia escritura, parece que é contraste, né? Mas não é, ó. Tudo isso aqui é um cálculo. Professor, todas essas imagens mais densas, né? Essas imagens branquinhas, a gente pode até confundir com o contrato, mas na verdade não é. São cálculos ureteral. O cálculo ureteral. Se fosse contraste, ele estava no ureteral. Olha aqui, ó. Quem pode me falar o que tem nessa imagem aqui? Ou não? O que você vê? Já viu. Hã? Você está vendo? Vocês estão vendo aqui? Uma calcificação na bacia do lado direito. Bem na junção ureteral. Péu? Na junfe? Ureteral. Ureteral, perdão. Bem na juve, olha aqui, ó. Um cálculo grande, impactado. Aqui embaixo. E é com esse equipamento que a gente tinha pra lá, pra resolver isso. Perfeito? Terminou. Essa é uma pedra, cálculo, desse cálculo. Deixa eu mostrar. Vocês viram aquela imagem, aquele diagrama de cálculo que a gente tinha? A Kátia está mostrando pra gente aqui. Olha o tamanho da mão da pessoa que ela está segurando. Não é uma manga. Não é manga de camisa, nem manga fruta. Isso é um cálculo vesical. Olha o tamanho da bexiga. Nossa! Tem a forma da bexiga praticamente todinha, né? Olha o volume disso. Nossa senhora! Obviamente que isso não sai com o equipamento microscópico que a gente tem. A gente tem que fazer uma cirurgia clássica. E uma cirurgia de... Se a bexiga tem essa forma, se as vias escritoras imaginam uma pedra daquele tamanho. Uma pedra praticamente pega a bexiga toda, né? Essa imagem é muito bonita, que você vê a curvatura do ureté. Como o professor falou, não é um tubo pinurado no varal. Ele tem as suas curvaturas naturais, né? Ele tem as curvaturas, tem as dobraduras do ureté. O ureté tem a contração para empurrar essa urina para frente. Então, tem momentos que ele tem contrações naturais, que você não vê o contraste. Você tem os estreitamentos naturais, os orifícios, o agotovelamento na chegada dos vasos livres, a entrada por trás da bexiga, vocês viram em três dimensões. É isso aqui. Tá? Beleza. Vamos para o tratamento? Tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Vamos focar no tratamento cirúrgico, que é o nosso objetivo aqui hoje. Os cálculos ureterais. Não tem uma imagem, a gente não tem que entrar dentro do ureté. O ureté, existe uma câmera que consegue fazer isso, né? O nosso equipamento, ele faz isso. Ele entra dentro do ureté com materiais especiais que nos auxiliam e vocês conseguem ver a presença do cálculo obstrutivo. Esse é o cálculo de bexiga. Não, olha. Vários. A uretra bulbar, a uretra nervosa, a uretra prostática. Aqui também a junção da bexiga, da próstata com a bexiga. E aqui o tratamento. O tratamento pode ser externo, com nitrotripsia extra corpórea, que é a fragmentação das pedrinhas que podem estar dentro do rinho. Uma fonte externa de energia, eletro-hidráulica, nós chamamos de nitrotripsia extra corpórea, que é essa maquilona grande, que tem a visualização por ultrassom, por raio-x combinado. É uma fonte energética que produz uma onda eletro-hidráulica, essa onda fragmenta a pedrinha e o paciente elimina através das vias urinárias espontaneamente. Você fragmenta um cálculo grande em pedaços menores. Você vai pulverizar através de ondas de choque. Ou os equipamentos mais recentes que nós temos. Nós chamamos de ureteroscópios flexíveis ou ureteroscópios semi-rígidos, que nós conseguimos entrar dentro do ureté com um aparelho muito fininho. O filminho vai mostrar isso com mais exatidão. Mas o diagrama aqui, a gente entra com a microcâmera por dentro, a uretra, próstata e bexiga. Isso é um cálculo impactado na junção dos vasos helíacos. E esse é o equipamento que a gente entra até lá, com a fibra do laser, com as sondinhas especiais que nós trazemos hoje. Nós retiramos as pedras com sondas especiais, chamadas básquetes. São pinças flexíveis de um componente metálico muito resistente e maleável, chamado nitinol. Onde essa cestinha, ela abre, o cálculo entra dentro da cestinha e você, com um mecanismo de fechamento, você aprisiona essa pedra e ela é retirada através do ureté. Aqui o laser fragmentando a pedra, transformando uma pedra grande em pedaços menores para serem retirados com esse equipamento. Aqui tem um filme que nós vamos passar ali. Pode ser feito com o flexível, mas também pode ser feito com o aparelho semi-rígido. E a nossa fonte energética hoje, principalmente, é o laser, que é o que faz a pedra quebrar. Mas nós temos outras fontes de fragmentação, ultrassônica ou balística, que nós chamamos. Então, olha o aprisionamento com o baste da forma como é feito, se coloca a pedra dentro dessa cestinha, dentro dessa sonda especial, a fibra do laser fragmenta a pedra e os fragmentos você consegue retirar. Então, esses são os materiais que são utilizados, os cistoscopos semi-rígidos. Essa é uma imagem do cisto flexível e não do flexível. Os descartáveis, então tem fio guia, bainha, catétero-reteral, basquete, fibra, duplo jota. Então, essa é a posição que é colocada na sala cirúrgica. Passagem. Encontra-se os meados direterais. Meado esquerdo e meado direito. Esse é o cisto, a passagem do primeiro, do catétero-reteral. Faz-se a pielografia, é própria, dá para ver a imagem renal. Passagem do primeiro fio guia. Esse é o fio guia senso, depois eu vou mostrar para vocês. Retira-se o catéter. Retira-se os cistoscopos. Passagem do catétero-reteral de dual lúmen. E a passagem do segundo fio guia. O segundo fio guia é para você manter o acesso do início ao final da cirurgia. Retira-se o catétero-reteral. Você vê que aqui eles utilizaram dois catéteros-reterais. Essa não é uma prática comum. Utilizado somente uma, até que o convênio não vai pagar dois catéteros-reterais. Balão de latação. Então, o nosso balão, ele tem as pontas radiopacas. Você faz a injeção de soro com contraste. Ele é não complacente, então ele enche por completo. Ele não forma aquelas cinturas, aquelas abaulamentos. Então, ele preenche o espaço completo. Encontrou um cálculo no ureté. Retira um dos fios guias. Deixa somente o fio guia de trabalho. Utilizado a fibra para fragmentar o cálculo. Com a retropulsão e o soro que existe, pode existir a migração do cálculo para o rim. Numa ureté do semi-rígida, como cálculo está proximal ou no ureté médio. Nós temos um produto que chama Stonicone, que é um dispositivo anti-migração, que impede que isso aconteça, tá? Aí ele vai utilizar um básquet de ureté para retirar esse fragmento que ficou no ureté. Você não pode passar uma bainha com o cálculo no ureté, porque você vai agredir no ureté. Está passando novamente o cálculo no ureté e o outro fio para o guia de trabalho. Agora, ele vai passar a bainha pelo cálculo no fio de trabalho. Ele vai deixar o fio de segurança e vai utilizar o fio de trabalho. A bainha ureteral, ela vai proteger o ureté, proteger o equipamento e facilitar a drenagem do soro que está sendo injetado durante todo o procedimento. Então, aqui ele já está com a imagem renal, através do flexível. E ele encontra o cálculo que fragmenta, se ele for de um tamanho que não dá para você retirar somente com o básquet. A princípio, você faz toda uma visão de todo o sistema, para você ver se tem algum outro cálculo que não foi identificado. Passagem do semi-rígido. Aqui, ele não mostrou ele retirando o cálculo do rio. Mas, se ficar fragmentos que não vão ser expedidos, depois, através do duplo jota, você utiliza o básquet sem ponta para retirar os cálculos, tá? E aí, faz a colocação do duplo jota. Nós temos uma grade completa de duplo jota, depois vocês vão identificar aí, faz a colocação. Nosso duplo jota são de 365 dias, de longa permanência. Então, mantém os 365 dias, lembrando sempre que, a cada três meses, é preciso fazer uma escopia para ver se existe uma calcificação ou se o duplo jota saiu do local. E aí, essa é a imagem final. Então, para vocês terem uma ideia aí do que é uma oriferostopia semi-rígida e uma flexível. Bom? Muito obrigado. De apoio, é o fio guia, vocês viram ali. E, com o fio guia, você consegue categorizar o meado ureteral e você vai servir de base, esse vai guiar o seu aparelho dentro do uretero. Você me perguntou se existe o risco de lesar o uretero. Existe, se você fizer isso de maneira inadivertida ou, muitas vezes, muito abrupto, muito rápido, ou você tentar forçar a passagem, você pode perfurar o uretero, pode perfurar a mucosa. Por isso que esses materiais, né, Carlos, eles são recobertos por uma substância. Se vocês colocarem a mão, vocês vão perceber, quem tiver com a mão mais suada, molhadinha, eles são hidrofílicos. Eles têm uma camada de uma substância que repele o líquido e ele desliza com muita facilidade. Então, é essa facilidade de percorrer dentro do uretero que faz o produto ser bastante confiável. E existe uma evolução aí também, né? Exatamente. O melhor do que ninguém pode falar é que quando ele começou a existir somente os fios teflonados, que eram o núcleo de aço com o revestimento de PTFE. Então, eram esses... São esses fios. Vocês podem colocar a mão, parece uma cordinha de violão. Quem toca violão aqui? E que não existe memória. Se você dobrá-lo, ele vai ficar da maneira que você dobrá-lo. Ele fica amassadinho. Exatamente. Ele tem a ponta flexível, ó. Aí a ponta a gente tem, nós temos variações... Justamente pra não machucar, pra você passar com cuidado. Aí tem variações de reta, curva e jota. Depois dele vieram os fios... Totalmente hidrofílicos, né? Exatamente. Esse é um uberidroid. Ele tem ainda o aço, a cobertura de ácido, porém o revestimento de hidrofílico. E aí... Tem esse de nitinol. E aí ele não tem memória. Você pode dobrá-lo, ele vai voltar ao início, à forma dele. Então, esse já é o corpo de nitinol. Um núcleo de nitinol. Com revestimento de hidrofílico. Nitinol é uma liga de nickel potenia. Exato. Então, ele não tem memória. Você pode dobrá-lo, ó. E aí, quando você solta, ele volta no lugar. E além disso tudo, ele tem um revestimento hidrofílico. Exatamente. E aí, há uns anos atrás, nós desenvolvemos um fio. Porque os primeiros fios foram feitos para vascular, né? É. Não foram feitos para urologia. E a urologia adaptou os fios para as cirurgias urológicas. Então, os primeiros fios foram desenvolvidos para a outra área. São os primeiros fios para o centro central. Isso. E aí, a Boston desenvolveu o fio voltado para o urologista. O urologista, que é o senso, onde ele tem... Porque o urologista trabalha no meio líquido. Então, esses fios de nitinol, com a cobertura hidrofílica, eles são de fácil perda do... Eles saem com facilidade. Eles escorregam. Muito liso. Muito liso. Então, nós desenvolvemos um fio onde ele tem um núcleo de nitinol e a cobertura de PTFE. Então, isso vai fazer com que o fio não desça com tanta facilidade. E a primeira ponta, que vai ser o primeiro acesso à parte renal, ele é de hidrofílico para não ter... Uma aliada. Exatamente. Para não ter nenhum dano ao... Para você evitar os traumas, né? Exato. E quando ela disse que para você cateterizar o ureter, você tem que contrastá-lo. Então, com o cateter ureteral, você consegue colocar... Se você for a mão na pontinha aí, você vai ver que ele tem um viselzinho. Ele tem a pontinha mais fininha. Você encaixa ele no meato ureteral. Com uma seringuinha de contraste, você injeta o contraste. Você vai conseguir mapear todo o ureter, seja ele tortuoso, dilatado, normal. E através dessa balização visual, é que você passa também o fio guia. Esse é o cateter do lúmen que a gente... Dois lúmen, né? Estava no fio, no vídeo também. Então, esse você pode fazer a passagem do fio guia e... Injetar o contraste. O contraste. Ele tem identificação. O que é de contraste, o que é de fio guia. Você vê que a pontinha dele também é viselada, tem dois canais. Então, esse você faz as duas passagens, a colocação do cateter do contraste e do fio guia numa única passagem do cateter. Vamos para outra coisa. O que é isso aqui? Pode tirar essa bainha? Pode tirar. Ele é mais longo, mas... Ele já foi destravado alguma vez? Não, eu não trouxe o... Ah, se destravar ele fica. É, a gente tem a... A gente tem o manipulador, o... Mas, ó, só para vocês verem... Só que eu acabei especiando. Nossa, se você colocar a mão, você vai ver que ele está nisso. Aquela imagem que a gente tinha para dilatar o meado do ureter, ele é mais curta do que isso. Porque isso aqui é para fazer uma dilatação para a função renal. Então, se vocês colocarem a mão, ó, está vendo que é um plásticozinho? Sim. Ele é expansivo. Então, na hora que você coloca a seringa aqui ou o nosso pump pneumático aqui, como se fosse uma bombinha de encher bola. É, você vai injetando o líquido aqui e ele vai dilatar essa estrutura, vai fazer uma dilatação radial na ureter para você conseguir passar com mais facilidade o aparelho. Então, nós temos outro equipamento aqui. Esse aqui é o furo de uma região na parte de percurso. É, eu cobrir para não furar. Chegamos aqui na parte dos baskets, que são as sondas especiais. Cada sonda tem um propósito, cada sonda tem um design diferenciado, um shape diferenciado que é para aprisionar as pedras. Então, você tem, por exemplo, baskets helicoidais de aço, que dependendo da forma da pedrinha, ele tem um desenvolvimento justamente para aprisionar esse cálculo, sem correr o risco de ficar caindo do lado. E ele tem uma manopla, ele tem um manípulo, que você fica externamente, você passa isso sobre visão, e a hora que você retrai essa manopla, fecha, tem o fechamento dessa cesta, ou baste, que a gente chama. Se a gente tivesse um cálculozinho por aqui, a gente conseguiria aprisionar a pedrinha, né? Simular uma pedrinha aqui. Esse baste vai aprisionar a pedra, você consegue movimentar o fragmento de um lugar para o outro. Olha lá. Olha lá, professor. Você consegue aprisionar a pedrinha dentro do básico. Então, nós temos, muitas vezes as pessoas que inventam, põem os seus nomes, né? Nomes, baskets de segura, baskets de helicoidal. Hoje nós temos aqui um lançamento mundial aqui também, que é o Básquete da Cota, né? Exato. Ele tem uma abertura, você consegue pegar a pedra e soltar a pedra com mais facilidade. Muitas vezes você está dentro do ureter, isso tem tanto inchaço, tem tanto edema, que dificulta. Se você aprisionar a pedra dentro de um básico, dentro do ureter que está inchado, ou que ele é pequenininho, e você não conseguir desmembrar a pedra daqui de dentro, você vai ter uma complicação muito grande. Você não consegue ir para frente, você não consegue ir para trás, e você não consegue soltar a pedra. Aí é uma complicação do procedimento. Ao passo que se você tem esse Básquete novo, que foi desenvolvido, o nome dele comercial, não, chama Dakota, será que ele fica lá na Universidade de Dakota? Não sei, não. ou o inventor chamava Dakota, mas ele parece uma cestinha de paraquedas, paraquedas invertidos, onde você vai até lá, e ele fecha essa pedrinha, e a facilidade que você tem para desprender e soltar é muito grande. Tem a outra manopla que abre de 50%. Isso, você tem um segundo estágio, muitas vezes você vai pegar uma pedra pequenininha, você consegue pegar. Muitas vezes você tem uma pedra maior, você está tendo inconveniente de não conseguir, ele tem uma abertura de segundo estágio. Se a gente tiver aqui uma superfície branca, você conseguiria ver, ele tem uma segunda abertura, ainda para pedras maiores. e abre em dois, não só esse como o outro, que é o skate, que é aqui. Ele também abre em dois lances. Vocês podem ver que esses bastos, eles não têm ponta igual aos seus primeiros. Porque é para ele trabalhar dentro do cálice renal, dentro da estruturazinha, que não pode ficar tendo sangramento. Então, ele não tem ponta justamente para não agredir a parte interna do rim. E ele abre em dois estágios também. E o tamanho desse fio? Ele é maior do que isso. Não, mas é de cada um. Não, esses menores aqui são só de demonstração. Demonstração, por isso que eles são curtinhos. Já o da cota é o tamanho dele real. E esse aqui é o tamanho real. Isso, todos os bastos têm esse tamanho. 90 a 120 centímetros, tá? Então, por quê? Você tem que passar pelo aparelho, tem que passar pelo pênis, tem que passar pela bexiga, tem que chegar lá dentro do rim. São sondas bastante extensas e calculadas para que tenha o objetivo de chegar até dentro do cálice renal. Pode pegar, pode fazer, que você vai tentar pegar. Esse outro fiozinho aqui é muito interessante, que é o que a gente chama de stone cone. Vocês lembram no vídeo lá, que se você começar a fragmentar, muitas vezes a pedrinha, por propulsão do laser ou propulsão da onda mecânica que está fragmentando, ou o fluxo mesmo do soro que você está usando, essas pedras podem, elas podem se movimentar, podem ir para dentro do rim ou para uma outra porção guretérmica e fica mais difícil para você retirar depois. Então, ele é uma sondinha, é um fio guia, que ele recolhido, ele fica como se fosse um fio guia normal. Você passa dentro do guretérmico, você transpõe a pedra e depois que você tem marcação radiológica para isso, você vai usar a radioscopia, você vai disparar, você vai desmontar essa mola que é um coil, é uma mola. Então, ele forma como se fosse um cone de proteção. Ele impede que os fragmentos migrem para outra posição do guretérmico. Você, com muita mais facilidade, vai conseguir quebrar essa pedrinha para tirar os fragmentos. Aí, você pode usar, por exemplo, o grasped, que é um outro desenho de sonda, é como se fosse uma mandíbula de jacaré. Ela vem com duas pás e ela consegue aprisionar o cálculo também. Às vezes, um cálculo maior, você consegue pegar ele com mais destreza do que um basquete que tem uma conformidade menor. E esse é o menor basquete de jacaré. Esse é o menor que existe. 1.3 frente. Então, é o mais fininho que tem. Imagina um aparelho que tem que passar dentro do ureter que é muito fino. O canal de trabalho que você utiliza nesse ureteroscone, ele, quanto mais fino, melhor. Porque vai dar mais irrigação, vai dar mais fluxo de sono dentro do rinho. Você vai facilitar a sua visualização. E ele tem a propriedade de não ter conta para não machucar. E ele gira também, né, Tati? Gira. Nessa, lá atrás. Ele tem aqui, ó. Um momento de demonstração, mas geralmente a fidelidade aqui é 100%. Se você quer pegar uma pedrinha dentro do cálice, só o fato de você girar aqui, você consegue aprisionar a pedra com muito mais facilidade. Às vezes, a gente sofre com outros tipos de básquet, porque não é todo convênio, não é todo hospital, todo paciente que consegue ter um equipamento de última linha. Nem todo cálculo. Cálculo você consegue pegar. Exato. Porque por ele ser o básquet mais fino do mercado, se for um cálculo muito grande ou muitos fragmentos, você não consegue descobrir. Ao risco do básquet se quebrar, portanto, abrir, fechar, voltar, abrir, fechar, voltar. Então, ele é indicado para cálculos menores e no cálice inferior, onde não vai impedir a deflexão do equipamento e não vai ter problema na imagem também, porque é o passo de um mais fino que tem. Então, você vai ter uma boa perda dos fragmentos. perfeito. Exatamente isso. O da porta, está aqui. Aqui, olha. Ele tem uma segunda aqui. Está vendo que ele aumenta de tamanho? Ah, sim. Olha, você dá um boosterzinho ali. Tá? Os duplos J, vocês já viram os duplos J? Já tinham visto? Os catetos duplos J. Nós temos vários tipos, vários tamanhos e várias espessuras, como para cada determinado tipo de situação. Inclusive infantil, né? Oi? Inclusive infantil. Inclusive infantil. Então, geralmente, o cateto é de 4.8, 5 frentes, que é a medida transversal do cateto, por 26 ou 28 centímetros de comprimento, onde ele tem uma volta que fica dentro do rim e uma outra volta que fica dentro da bexiga. Vocês viram ali, passa pelo fio guia, né? O fio guia para mim, por favor? Você usa o fio guia para colocar o duplos J. O fio guia tem que estar dentro do rim e tem que estar exteriorizado aqui do lado de fora. Você passa o cateto por sobre o fio guia, ele vai progredir até chegar lá em cima. Ele está com dificuldade aqui porque o material tem que ser molhado, senão ele não desliza. nós estamos lá com sangue, urina, soro, então é mais fácil. Segura, Antônio. Então, você consegue progredir, está vendo que ele está indo praticamente retinho? E você tem aqui, o empurrador. No caso de um homem, você consegue empurrar. Esse cateto, ele é um contra empurrador aqui para você atingir a distância que você precisa. Então, a hora que o duplo J vai chegando dentro do rim e a ponta do fio guia, ela é maleável, olha o que acontece com o cateto. Ele enrola lá dentro. Duplo J porque ele tem essa forma de um J, né? Os primeiros não tinham essa volta completa aí de 360, mas ele tinha a forma de um J. Então, a gente acabou consagrando o nome de duplo J. E a hora que você desprende aqui dentro da bexiga, acontece a mesma coisa. Ele enrola dentro da bexiga. Esse tem uma volta dupla, a gente chama de contour. Esse é o polares, que ele tem dois tipos de material conjugado. Ele é um... Ele é termossensível, ele é... A ponta proximal, ele é mais firme, mais densa. E a ponta que fica dentro da bexiga, ela é mais maleável, em contato com a temperatura corporal. com a urina, ele se torna mais flexível, mais maleável, com tendência de dar menos desconforto no paciente e também com tendência de ter menos incrustação de cálculo. Falou que são catéteres de longa permanência. Então, às vezes, o paciente fica meses com catéteres e a chance de ter uma incrustação, de uma cristalização, ela é menor que esse tipo de catéteres. E esse foi o lançamento, né, que vocês fizeram, exclusividade. Esse, esse também é produto único da Boston. Ele tem, ao invés do Jota na porção vesical, ele tem somente esses dois filetezinhos. Então, é 70% menos material na bexiga e causa muito menos irritação do paciente, desconforto. Então, para aqueles pacientes, lógico, isso é bem questionável porque cada paciente tem um leveado de dor, mas a questão tem pacientes que são muito mais sensíveis, esse é um Jota muito bem indicado. Oferece mais... Porém, a parte, aquela parte pretinha antes dos filetezinhos tem que ficar exatamente no neato. Porque senão ele vai, ele é duro, vai ser pior. Vai ser pior. Isso aqui. Exato. Tem a fibra também que estou transformando. Fibra de laser está aqui. Ah, é com essa fibra que a gente coloca no aparelho um aparelho gerador de laser e uma fonte luminosa e, através da fibra ótica, não vai ter a refração da luz, ela vai concentrar e ela concentra pulsando em intervalos de frequência. então é essa pulsação que gera a fragmentação do cálculo. Então, isso aqui é um cabo de laser e uma fibra ótica. Se você ligar no aparelho você vai ver que aqui sai a luzinha do laser. E a hora que o aparelho funciona ele vai criar diferenças de ondas luminosas que vão transformar em ondas metânicas. E existem vários tamanhos também. E esse é o mais fininho que é a fibra utilizada no flexível. Já cálculos maiores da bexiga aí a indicação é de uma fibra de mil onde ela é muito mais potente mais calibrosa o cálculo também é maior e mais denso na bexiga. Esse teixo de laser pode utilizar? Você me perguntou aquela hora né, Antônio? Pode. Se você tomar cuidado a... a hora que você ativa o laser ele tem como se fosse uma lanterninha uma luzinha que ele vai emitir ele está só determinando onde que você vai bater depois você tem um pedal que você aciona e a partir desse acionamento é que você vai colocar a potência da onda de impacto e a frequência com que você quer quebrar essa pedra então se você encostar e direcionar para o cálculo ele vai fragmentar o cálculo o cálculo não é duro ele não consegue quebrar um cálculo duro se você encostar isso na mucosa do ureter que é macio que é um tecido vivo ele vai perfurar então você tem que direcionar apenas para o cálculo se você encostar se você encostar isso no fio e disparar em cima do fio ele vai trincar e vai quebrar por isso que ela falou tem que tomar cuidado de você na hora que estiver dentro do rim você tem que tomar cuidado se você encostar isso no mitinol ele trinca com muita facilidade ele quebra então o laser ele serve para quebrar a pedra mas serve também para ter as outras complicações você tem que ter muita habilidade e muito cuidado para fazer isso sem danificar as estruturas laterais esse é o uso da fibra? é olha lá se vocês forem teriam uma ideia melhor do que de como que uso a fibra aquele filminho do slide lá eu não mostrei para vocês mas é exatamente isso você encosta a fibra na pedra olha lá você está vendo a luz ela vai fragmentar o cálculo e muitas vezes você não precisa de muito tempo quem encosta disparou depende muito do tempo da densidade do cálculo o tamanho do cálculo mas a potência como que você usa hoje nós temos lasers muito mais potentes no mercado do que às vezes com pouca do que antigamente com poucos disparos você já consegue quebrar olha aqui a gente também tem a abordagem renal direta que não é o nosso eu trouxe mais adquilo de curiosidade para vocês isso aqui é a cirurgia percutânea onde a gente consegue com esses aparelhos você faz uma abordagem posterior no rim na parte das costas você só não falou que fica na parte posterior do abdômen olha lá o modelo ali você com uma agulhinha especial você funciona o rim através de radioscopia você visualiza que está dentro da pelve do rim você passa um fio guia por dentro dessa agulha e esse fio guia vai descer pela pelve pelo ureter e vai até chegar na bexiga um fio guia e com esses equipamentos aqui esses dilatadores progressivos você vai dilatar a pele e o músculo e o parêntema renal por isso que nós chamamos de cirurgia percutânea ela vai através da pele você vai progressivamente dilatando esse trajeto você vai dilatando por sobre o fio guia vai até o rim tira você vai ele é calibrado 10, 12, 14 18, 20 20 frentes até 26 28 frentes onde você vai dilatar a pele o músculo e o próprio parêntema renal atingindo a pedra lá dentro depois você vai colocar uma bainha que vai ser a condutora do teu equipamento essa bainha a gente chama de amplax ela vai por cima dessa por cima dessa desse desse dilatador você retira o dilatador e ele fica o orifício que você está vendo o rim lá dentro você está olhando a pedra e com um aparelho especial chamado o nefroscópio você entra aqui dentro você vai fragmentar com o ultrassom com o laser com o palício geralmente é com o nitratador que ele é como se fosse uma coroinha que ele vai por vibração vai girar e vai fragmentar e você consegue aspirar e retirar os fragmentos por aqui então cálculos maiores os cálculos coraliformes os cálculos maiores de 3 centímetros 2 centímetros você faz não por via endoscópica e sim por via percutânea a gente é fazendo nefrectomia ah você lembra que antigamente fazia nefrectomia com isso você consegue ter um sucesso maior no tratamento do palco podemos ver o equipamento? claro vamos ver o little view que é o de uso único então cada paciente abriu, usou e descartou essa foi uma tecnologia desenvolvida por 8 anos para chegar no que a gente tem hoje e ainda assim existe um número bem elevado de equipamentos que são produzidos e não saem da fábrica são descartáveis porque não chega com a qualidade que a Boston exige por exemplo ele tem 270 graus de deflexão para os dois lados se durante a fabricação ele ficou com 269 ele é descartável ele não vai para o mercado então isso é tudo para garantir a qualidade essa deflexão ela não perde com a utilização da fibra vou pegar a fibra para mostrar para vocês vou passar a fibra aqui para vocês verem ela não perde a deflexão mesmo com a fibra passada porque lembrando que a fibra é vidro você consegue dobrar você consegue arquear mas se você quiser um ângulo ele vai quebrar o vidro ele tem uma resistência a fibra de vidro é a mesma coisa você tem o canal de trabalho ali você tem o canal de soro tem o canal de luz tem o canal do vídeo então ela está com a fibra passada e mesmo assim ela mantém a deflexão dela perfeito para casos onde tem um paciente com uma anatomia desafiadora uma anatomia difícil cálculo cálculo no polo inferior cálculos pélvicos cálculos 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 rins pélvicos rins ferradura ou de anatomia um pouco mais difícil essa é uma boa indicação porque não tem o dano de um equipamento permanente que pode danificar no meio da sua cirurgia e ficar sem o equipamento que é um equipamento também de alto custo tá então aqui ele não é somente isso ele é ligado nessa fonte quando é adquirido quando é solicitado o equipamento nós levamos o monitor para uma cirurgia ele faz toda a calibração do equipamento não precisa fazer wide balance não precisa dar forma nada ele faz tudo automático tá ele tem aqui na ponta um chip onde vai a câmera a luz enfim então é somente isso dispensa todo aquele peso todo que é comum no permanente eu já passei a bainha doutor tudo bem é que tire para ver o meato para ver que eles passem pode deixar só a gente só mostra a bainha aqui o que a gente está dizendo para a gente a bainha é esse é esse equipamento aqui que ele vai ele vai permear o trajeto porque o aparelho flexível ele não tem a resistência para proverir então você usa essa bainha que ela é de dilatação e ela também é a condutora do aparelho por dentro do sistema urinário e é através dela que vai também sair as pedrinhas então se você como a professora falou é o Wolverine saindo isso aqui é uma proteção para que a pedrinha que venha lado urin até sair aqui do lado externo não venha machucando todo o sistema urinário e essa bainha ela tem um nome é chamada de navigator o navigator é uma bainha também hidrofíbrida se vocês não olharam alguns meninos viram quando eu passei ela é muito lisa o sistema tem que estar com sono tem que estar úmido para que ele deslize e ela já cateterizou e isso essa é o mandril ele é o opel ele tem uma ponta que você consegue passar o contraste e o fio guia uma pontinha direcionada com contraste com fio guia e depois que você tiver lá dentro você tira essa parte interna e tira o fio também tira o fio ele vai ficar só a barra ele fica dessa forma olha lá então vamos entrar é um tubo é um tubo dentro do rim ele tem a luz olha lá ele projetando a câmera dentro imagina que você está passando pelo pênis pela uretra do pênis está passando dentro da bexiga você já passou pelo dá para ver por transparência aqui a luz muitas vezes você consegue ver o trajeto que a gente está fazendo até chegar dentro do rim tem o sistema como se fosse está vendo você gira a mão ele gira a imagem lá dentro e você tem o gatilho aqui onde você faz a deflexão agora nós estamos aonde estão vendo a luz lá dentro da pélvica olha estamos dentro da pélvica se você puxar um pouquinho a bainha ela sai do campo de visão ali olha lá você está dentro da pélvica renal e é com esse olha lá você navega dentro do rim então aqui é uma simulação real de como se a gente estivesse caminhando pela pélvica pelos infundidos e pelos cálices a professora não disse que tem vários cálices no polo inferior no polo médio no polo superior olha o realismo disso olha vocês lembram que eu mostrei a placa de randall ali para vocês começam a ter a formação de cálculo olha como é fidedigno esse equipamento olha uma pedrinha você sai de um cálice e entra em outro vai girando a mão aqui vocês são da geração do videogame não vai ter muita dificuldade não olha lá então esse equipamento a gente usa para treinar antes de vocês começarem na vida prática de vocês tá tchau